Olá, tudo bem com você? Aqui é Ana Cláudia Machado Silva da Academia de Radiologia. Então, dando sequência aos nossos vídeos de formação básica, nesta videoaula eu vou te mostrar sobre o espectro eletromagnético, que é esse espectro, quais são as radiações que o compõem e as suas aplicações. Então, se você não está inscrito no nosso canal, já se inscreva, ativa lá as notificações e não deixe de deixar aí o seu joinha. Então, vamos à nossa aula. Então, quando nós falamos aí do espectro eletromagnético, esse espectro é o conjunto de todas as radiações existentes, de todas as radiações que nós temos. Então, nessa figura aí você está vendo ondas de rádio, as micro-ondas, infravermelho, a luz visível, ultravioleta, raio-x e raio-gama. Se a gente pensar aí na radiologia, tem uma série de radiações aí que nos interessa e bastante. Então, vamos primeiro entender algumas características aí desse espectro eletromagnético. Primeiro, eu posso dividir esse espectro nas radiações, porque ele é composto por radiações. Eu posso colocar aí as radiações não ionizantes. Inclusive, foi um vídeo aí que a gente já falou sobre as definições dessas radiações e citamos quais são elas. E aí eu também posso dividir aí esse espectro nas radiações ionizantes. Então, a gente tem raio-x, raio-gama e um pedacinho aí do ultravioleta. E veja também que essas radiações têm algumas características. Então, tem frequência e comprimento de onda. Então, você está vendo aqui essas ondas aí que estão sendo representadas. Você está vendo exatamente o comprimento de onda. Então, para as ondas de rádio, nós temos aí um comprimento mais longo. Veja que esse comprimento vai diminuindo. A ponto que a frequência, nós temos um aumento da frequência. Quando saímos das ondas de rádio e vamos em direção lá aos raio-x, a radiação gama. Essa frequência aumenta ao ponto que o comprimento de onda diminui. Então, nós vamos ter aí as ondas de menor frequência, são as ondas de rádio e TV. E as ondas de maior frequência são raio-x e raio-gama, que está associada à energia também. Maior frequência, maior energia. Agora, em relação ao comprimento de onda, que é essa distância aqui, de um pico até o outro da onda. Então, essa distância aí de um pico até o outro da onda, que é o comprimento de onda, ele vai diminuindo de acordo com o que a gente sai das ondas de rádio e vai em direção aos raios-x e raios-gama. Agora, vamos entender o que é uma onda eletromagnética. Então, é uma onda, ela é formada. Então, você está vendo aí dois campos. Um campo elétrico, que é esse campo aí que está em vermelho. Então, essas ondulações em vermelho representam aí o campo elétrico. E essas ondulações em azul representam aí o campo magnético. Então, eu tenho dois campos e são perpendiculares entre si. Ou seja, esses dois campos formam aí um ângulo de 90 graus. São oscilantes. Eles vão oscilando aí de acordo com a frequência da radiação. Vamos, então, ver aí rapidamente as características que a gente falou um pouquinho lá atrás. Elas possuem, então, frequência, que é medida em hertz, comprimento de onda, que é medida em metros, que você está vendo aqui nessa figura. E também possuem energia, que a gente já relacionou com a frequência. Maior a frequência, maior a energia. Menor a frequência, menor a energia. E aí, isso é contrário ao comprimento de onda. Então, essa faixa grande que você está vendo aí é a luz visível, que ela vai ser composta da cor vermelha até a cor violeta, que a gente já vai falar dela. Bom, então, aí nós temos as ondas de rádio. As ondas de rádio, como a gente falou, são as que têm menor frequência, menor energia. Essas ondas de rádio e TV, a gente sabe bem das suas aplicações. Servem para enviar esses sinais aí de rádio e TV através de antenas transmissoras desse sinal. E aí, nós vamos ter a grande aplicação. O que interessa para a radiologia das ondas de rádio e TV? A radiofrequência, que é utilizada na ressonância. Então, para um equipamento de ressonância magnética funcionar, eu preciso ter um campo magnético intenso e radiofrequência. Então, é aí que entra a onda eletromagnética nessa faixa, ou seja, radiação não ionizante. Então, a ressonância tem radiação? Tem, porém, é não ionizante. E aí, a próxima aplicação são as microondas. Então, as microondas servem para transmitir sinais aí de TV e telefone. No caso de TV, as TVs a cabo. Utilizada nos radares e aí radares geralmente de aeroportos, nos celulares e no próprio forno de microondas. E aí, nós temos o infravermelho. A gente está vendo aqui essas radiações numa ordem crescente de energia. Enquanto isso, a gente está fazendo um tour aí por uma galeria, vendo o quão é importante essas radiações aí eletromagnéticas. E aqui o infravermelho está relacionado a calor. E essa imagem que você está vendo é uma imagem, lógico, com cores falsas, mas representando temperaturas. E uma relação de cores quentes, maior temperatura. Então, veja aqui aí, a maior temperatura corporal está na região de grande circulação. E as nossas extremidades, nós temos uma temperatura menor e aí representada pelas cores frias. Então, o infravermelho está relacionado ao calor. Se a gente pensar na aplicação, a aplicação dentro da área da saúde seria a fisioterapia. E aí, a luz visível e já com laser, porque o laser tem uma série de aplicações. Então, a luz visível é a composição de todas as cores, que vai do vermelho até o violeta. É a menor faixa do espectro. É aquilo que a gente enxerga. Infelizmente, nós enxergamos a menor faixa do espectro. E aí, o laser tem uma série de aplicações na odontologia. Tem aplicações na parte de estética, na parte oftalmica. Então, tem uma área de interesse aí, pensando na saúde, muito grande. E aí, vamos à ultravioleta. Então, ultravioleta, a gente já está aproximando aí das adiações ionizantes. Lembrando que as ultravioletas de maior energia são aquelas que já são consideradas, já conseguem ionizar o meio. Então, existem três tipos de ultravioleta, ultravioleta C, B e A. E o sol é a nossa maior fonte de ultravioleta. E lembrando que é esse ultravioleta que ativa a melanina da pele para dar aquele tom moreno na pele. Mas o ultravioleta tem aplicações interessantes, como por exemplo, parte de esterilização. Então, a luz ultravioleta serve para esterilizar instrumentos cirúrgicos, salas cirúrgicas. É utilizado também nas capelas de fluxo laminar, para experimentos, análises clínicas. Esse tipo de ultravioleta é bastante utilizado. E aí, por fim, os raios-x. E aí, a gente já está na faixa das adiações ionizantes. E aí, o raio-x, como a gente já falou em alguns vídeos, ele é produzido através da ampola, um tubo de raio-x. E que tem aí um comprimento de onda muito pequeno. Então, tem a capacidade de atravessar estruturas. E nesse caso aí, sensibilizar um filme, formando a imagem dos ossos. E aí, a última radiação do espectro são os raios-gama, que tem origem nuclear. E tem grande aplicação na medicina nuclear, assim como na radioterapia. Então, eu espero que você tenha entendido a importância do espectro eletromagnético. Algumas aplicações na área da saúde. E eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau.